Em roupa tá maluca pra fuder Ela quer de novo Quer me amar de novo Mas hoje né Não, peraí Dupri, peraí Deixa que eu mandei franco Qual que foi? Você começa? Ficou uma brinjolinha Levanta a mão pra cima É que a minha mina foi lá buscar, pai Puxa, puxa aqui Uou! 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 Eternizando o sabor da justiça Meu moço a votar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Instituamos hip hop Coloca só mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gente que chega matando pesado Você tá ligado que cê mete o louco Agora se avala por isso na bala Você vai tomar epipoco Por isso mesmo, chego pesado Cheio de memo é o que avala os loucos Ele é o papo e não vem com esses papos E eu sou popó e desvio do soco Chego rimando eu te mato de fato Só de que o beat parou o impacto Porque senão aqui nessa batalha Você ia até correr perigo Você falou olhando pra ele Porque é que você é o maior inimigo Seu inimigo é o beat Por isso me mantendo e espanca Minha velocidade ela não tem limite Porque nós é um bando de lobo Lembre da torcida campeão Pode tentar me enfeitar Porque eu tô com a esquiva falcão Manda sabe que agora minha rima não é na toa Eu tomei um soco Só que eu tenho o nome de papim Espírito de rock balboa Ei, tô rimando agora Você sabe improvisado Você falou que você é o popó Que cê é desviado do soco Só que eu acertei embaixo E foi nocauteado Hoje eu te mato pesado Você percebeu que você se habilita Pega essa fita Porque você é rock balboa Eu sou grite e acredita Você é fraco e rimando Você percebe que esse é sumental Rock balboa se não é sujeito macho Você nunca luta até o final Lá, blá, blá, blá Pega essa fita Cala a boca porque você é boizão Lá, blá, blá, blá Pega essa fita Você não ouve fita Só vê televisão Você não é da rua Sai daqui Vai pra casa Que é sua Agora eu vou te dar uma punchline Que você vai separar lá na lua Boizão O cara é da zona norte Vem de São Alberto Cê tá errado Então cê toma cuidado O branco que tá do seu lado Tá de crabejado Mas não tem problema não E esse cara aqui Ele é um cusão Porque eu tô com a esquiva falcão Eu sou o Parque Rama O campeão Não é Maquiama o campeão É só frustração É o fiote do Quinho Entendeu? Sei como é Esse que é o reto Cê falou que cê é o Apolo Apolo cê é cruz Porque é Apolo credo Por ordem de rima Por ordem de rima Cê é o melhor não é É o cara que é Puta verdade Aê Por ordem de rima Só o primeiro round Quem gostou das rimas do Matheusinho e do Shady faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pro PAP e pra Vick assuming 1 a 0, cheio de Mateusinho, tudo que foi, volta! Enquanto minha mãe tiver de vida, eu não vou descansar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cabelo branco aparecendo, não tenho tempo a perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu sou Mike Dyson, mas pego beat e a gente faz sol Eu sei o que acontece na vida, meu rap passa igual uma estação Aqui de cedo, sei o enredo, sei o que acontece, falei de cedo Porque o lutador é Mohamed Ali, só que pra subir eu falo Mohamed Ele fala do Guinho, só levanta a mão quem tá falando nuclear Semana retrasada, pode levanta a mão pro ar Aí sem maldade, você vai lembrar, quando você foi falando Guinho Eu já esperava mais, na verdade eu não esperava menos Aí vai comprar o direito do autoragem Levanta a mão, olha só na improvisada Como ninguém levantou, o bebêzinho não conseguiu mandar a decorada Olha só que eu chego aqui, eu te bato e não deixo pra depois Eu bato agora tipo um, dois com uma ponte, eu mato os dois Então cala tua boca aqui sem esse gol, não sou verdadeiro Porque pra eles levantarem a mão tem que ter uma genk damak primeiro E você perde, cê tá ligado, faço minha rima e agora eu garanto Chamando o Elite Guinho, luta, dança ou Charlize do Bronco se você é Charlize Santos Na verdade mano agora falo na missão Cê é o McGregor ou você caguejou Só que sua frontline sempre ficou grogão Ah, eu já entendi o que tá acontecendo, aqui eu vou além Cê é o McGregor, na rima ficou grog Porque o seu rap não agrega nada pra ninguém Não agrega nada pra ninguém, cê é o Chris olha aqui o quanto agregue Mas esse daqui é o branco de dureque Porque nós é o Chris e você é o Greg Aê, decorada não, não adianta cê fica com medo Só que não esquece que foi as improvisadas no clear que te mandava Nada vai ser Olha só que eu chego aqui Esse pivete até se acha Você é o Chris, foi de pá Hoje o Chris leva o fora da taxa Você perdeu o argumento Só pra você não falo nada Os dois amam atu e vai ficar no seu lamento Oro, 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 oro Eu sou McGregor você falou Faço minha rima e agora parou Só que que eu lembrei lá na aldeia Quando era na luta você não representou Então, você falou até da baixa, por isso mesmo que agora hoje eu vou além É, todo mundo consegue suco de fruta, pra mim você não é ninguém Ei família, vocês ouviram as rimas, certo? O grande rimas, quem gostou das rimas do papo e da Vickie V faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Shade e do Mateuzinho faz muito barulho Gente, Mateuzinho 2x0, certo?